Olá, sejam todos bem-vindos às últimas lives do ano 2020 que vai rolar aqui no YouTube. Hoje, 31 do 12, tem as últimas lives que você vai curtir aqui no YouTube. Confira! Mas antes disso, desejo a todos um feliz 2021. Que o ano novo que se aproxima seja uma porta aberta para sonhos, renovações e muita fé e também muita paz para o nosso mundo. Feliz 2021 a todos os meus inscritos, a todos que acompanham o meu trabalho. Então vamos conferir as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Mas antes disso também, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, se deixe seu like e também ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações e também seja membro. Sem mais enrolação, vamos conferir as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Confira! Infelizmente a live do Limão Comel foi cancelada. A live que iria rolar aqui no YouTube às 22 horas. Infelizmente foi cancelada por motivos maiores. Confira! Hoje teremos uma super live. O Encontro da Virada com Batista Lima e também Edson Lima. A meia-noite aqui no YouTube. E aí vai ver dessa super live. Meia-noite. Também teremos a live Virada Brahma. Doutora com Luan Santana, Os Barões da Pisadinha e também Bruno e Marrone. E aí vai perder essa super live. Às 22 horas aqui no YouTube. Comenta aí qual é a minha live de hoje. Deixa aí nos comentários. Então vamos para a próxima live de hoje. Também teremos funk em casa com Sandro DJ. Às 20 horas aqui no YouTube. Sandro DJ. Confira a próxima live de hoje. No Instagram teremos a live de Yara e Tereza Cristina. Às 20 horas e 30 no Instagram. Tereza Cristina. E aí vai perder essa live. Baixe aí o CD da banda Farra Vip. O CD especial de Natal. O link vai ficar na descrição. Para você baixar este CD. Se você é novo aqui. E ainda não é inscrito. Se inscreva-se no nosso canal. E também deixe seu like. E ative o sininho para sempre que lança o vídeo. Você não perder as notificações. E também me segue aí no Instagram. Junho Pots 21. Junho de Vivações Oficial. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Tchau, tchau. Vem da pista agora vem Henrique. Vem Teteu, vem João Vitor, vem João Pereira. Vamo avançar a goiá. E quando abre a porteira, já tô preparado Me chamo na esporte, bateira do meu lado Derrubo o boi na faixa, eu sou campeão E leva a zaqueirinha, tudo pro meu caminhão E quando abre a porteira, já tô preparado Me chamo na esporte, bateira do meu lado Derrubo o boi na faixa, eu sou campeão E leva a zaqueirinha, tudo pro meu caminhão Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do intério Sou et对 Um vaqueiro do interior Chama na pressão Alô, tô gordinho, Patrícia Arruda, preados aí todos juntos Aqui o som é animal Chama, chama É pra tocar os paredões Isso é Farra Vip, mais um sucesso nosso Banda Farra Vip, o som dos paredões Mais uma da Farra Vip Mais uma com a minha assinatura Chama, menino Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro namorador Chama na pressão Isso é Farra Vip Eu sou vaqueiro do sertão E a minha vida é corregado De festa de apartação Eu sou vaqueiro do sertão E a minha maior alegria É queda de boi no chão E quando abre a porteira Já tô preparado Chama nas fora e bate-seira do meu lado Derrubo bem na faixa Eu sou campeão E leva as vaqueirinhas tudo pro meu caminhão E quando abre a porteira Já tô preparado Chama nas fora e bate-seira do meu lado Derrubo bem na faixa Eu sou campeão E leva as vaqueirinhas tudo pro meu caminhão Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim, e vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim, e vaqueiro namorador Chama! Vai! Pô! Vem na pista, agora vem rir Vem Teteu, vem João Vitor, vem João Pereira Vamo balançar, boiá! E quando abre a porteira Já tô preparado Me chamo nas fora e bate-seira do meu lado Derrubo boi na faixa Eu sou campeão E leva as vaqueirinhas tudo pro meu caminhão E quando abre a porteira Já tô preparado Me chamo nas fora e bate-seira do meu lado Derrubo boi na faixa Eu sou campeão E leva as vaqueirinhas tudo pro meu caminhão Eu sou vaqueiro sim, e vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro sim, e vaqueiro do império Eu sou vaqueiro sim, e vaqueiro namorador Sou vaqueiro sim, e vaqueiro do interior Sou vaqueiro sim, e vaqueiro namorador Sou vaqueiro sim, e vaqueiro do interior Sou vaqueiro sim, um vaqueiro namorador Chama na pressa! Alô, tô gordinho, Patrícia, Rú, não é pra ele sair tanto junto? A instituição é animal Chama, chama! É pra tocar os paredões Isso é Farra Vipe! Mais um sucesso nosso! Banda Farra Vipe O som dos paredões Mais uma da Farra Vipe! Mais uma com a minha assinatura Chama, menino! Eu sou vaqueiro sim, e vaqueiro do interior Sou vaqueiro sim, e vaqueiro namorador Sou vaqueiro sim, e vaqueiro do interior Sou vaqueiro sim, e vaqueiro do interior